Presidente, obrigado. É necessário fazer aqui, tendo em vista que os ataques ficaram fora do campo da política, foram para adjetivação pejorativa, que é coisa que eu nunca chamei aqui discutindo, chamei o deputado Júlio de covarde, nunca chamei o deputado Rodrigo de covarde, fiz uma discussão ali com o deputado Otelino em alto nível, mas o deputado Rodrigo é eiro e vezeiro em subir à tribuna para tentar chamar as pessoas de covarde. Já disse para ele várias vezes, não sou covarde, já disse para várias pessoas aqui na tribuna que tenho história, eu não tenho pai político, não tenho história familiar de política, não tinha parentesco com o ex-governador do Estado, eu passei em primeiro lugar geral da Universidade Federal do Maranhão, passei em primeiro lugar na Universidade Estadual do Maranhão, concluí um doutorado com 29 anos, acho que ele não sabe nem o que é um doutorado até hoje, então assim, tem o currículo, tem currículo, tem artigo publicado, tem artigo publicado internacionalmente, entrei aqui na Assembleia, não fui colocado como a deputada Mical Cunha o termo, não vou usar jabuti, mas vou usar testudones, testudines, que é lonida e denticulata, não fui colocado pela mão de ninguém, não foi a SAF e a Folha do Inagro que me colocaram aqui na Assembleia, como alguns podem ter chegado aí por relações com secretarias, com controles de secretaria, então assim, eu entendo quando o deputado Rodrigo sobe para defender o Flávio Dino aqui, eu não me ofendo, meu coração aqui é tranquilo, eu fico triste de chamar de covarde, porque uma pessoa como eu, deputado Rodrigo, tem coragem que o senhor nunca vai ter, nunca, sabe por quê? Hoje o senhor é insatisfeitíssimo com o governador Brandão, lhe podaram a chance de concorrer à reeleição à vice, sabe por quê? Porque 90% dessa Assembleia não gosta de vossa excelência, como pessoa aqui, eu ainda gosto, eu vou do fundo do coração, eu estou falando isso aqui, mas eu gosto, aí vai dizer assim, imagina se não gostasse, mas sou eu, é meu jeito, mas 90% não gosta, por quê? Porque não tem confiança no senhor da sua independência, porque a escola que o senhor aprendeu foi a escola de oprimir, o centralismo democrático, que é assim, a decisão vem de cima e quem não cumpre a decisão é tido como dissidente ou às vezes adversário ou pior, inimigo. O governo Flávio Dino passou por essas várias fases em relação à minha pessoa. Primeiro, eu era aquele cara que gerava um pouco de incômodo, com vossa excelência, e aí eu vou falar a verdade, porque eu sempre falo a verdade, vossa excelência várias vezes ajustou a relação com o governo de maneira muito competente, quando eu tinha posicionamentos que divergiam. Vossa excelência foi um bom secretário de articulação política, não vou negar o que o senhor tem de bom para me beneficiar, mas foi deteriorando. Quando vossa excelência tomou a decisão aí, o Flávio Dino quis lhe fazer deputado estadual, porque eu acho até merecido pelo que o senhor fez por ele, advogou muitos anos para ele, tudo bem, lhe colocou como deputado estadual aqui, lhe deu uma secretaria com poderio suficiente para utilizar dela, e eu, se o senhor precisar, a qualquer momento eu posso trazer tudo isso aqui à baila, mas isso aqui na política do Maranhão normal... Ao final, o senhor pode falar, só para continuar, porque eu não pedi um de vossa excelência, porque teria esse tempo aqui. Então, assim, seguindo aqui, quando chegou o senhor Ricardo Garcia Capelli, todos aqui são testemunhas, deputado Otelino é testemunha disso, vossa excelência, nesse período já estava mais focado na sua campanha, eu comecei a ser perseguido mesmo, a minha filiação ao PSB, que o senhor disse que eu fui filiado ao PSB, como se eu tivesse feito questão, foi a única forma de entrar numa chapa para ser deputado, eu já não queria mais estar filiado em Partido Vermelho, o senhor foi tão preciso, e é um estudioso da minha vida, da minha biografia, quando disse, olha, tu começaste no PT, depois tu foste para o PDT, depois tu foste para o PROS, olha como eu vou vindo da esquerda, para o centro, para a centro-direita, e termino, graças a Deus, fazendo hoje um movimento para a direita. Então, foi uma coisa construída, graças a Deus, na minha vida. Quando vossa excelência sobe à tribuna, para dizer que eu falo do Flávio Dino, ele não está aqui para se defender, comete o erro de estar apontando um dedo para si, porque o Bolsonaro nunca esteve aqui também, e não é mais presidente da República, da mesma forma que o Flávio, mas ele é trazido a todo momento aqui. Então, vossa excelência, procede de maneira igual à minha maneira. Só que pior, porque o Bolsonaro não sabe nem quem é o senhor, e o governador Flávio Dino sabe muito bem quem eu sou. E ele não chega a ponto de ser nem educado do ponto de vista político, por quê? Porque nega, às vezes, até um cumprimento cordial a uma pessoa. E vamos lembrar, vocês, PCdoB, já foram base do governo Rosiana. O presidente de vocês, à época, Marcos Kovarik, vendeu o partido para a Rosiana Sarney, que vocês botavam bigodinho na Rosiana. Hoje a Rosiana, que foi vítima de violência política por conta da campanha de vocês para governador. O Sarney, que foi o adversário invisível que vocês criaram, foi a pessoa que ajudou o Flávio a entrar numa academia de letras. Foi um cara que o Flávio, hoje, está beijando a mão. O que eu falei aqui, pontualmente, do Bolsonaro, e não foi em vídeo a questão da vacina, foi um Twitter. Tem lá, um dólar por vacina, e eu não nego o que eu falo, porque eu sou homem, diferente de muitos. Eu sou homem, eu escrevi. Mas a Polícia Federal nunca provou nada em relação àquilo. Então, eu acusei de maneira leviana, porque não chegou ao final. E eu fui leviano. E, graças a Deus, as pessoas têm aprendizado. Agora, vocês questionarem coerência, gente, vocês já estiveram ali no PSDB, vocês tiveram um palanque com a Aécio, com o Ciro, com a Rosiana, vocês se alinham até com o Satanás, se precisar, para subir ao poder. Então, assim, não pode, você não tem reserva moral alguma para fazer questionamento. Ah, se eu falei mal do Bolsonaro há três anos atrás, falei, falei para o próprio Bolsonaro, eu disse, eu não lhe conhecia, e falei do senhor, sabe por quê? Porque eu sou um homem, um homem que entende que a sua imperfeição é o estímulo para uma correção de rota diária na vida. E hoje, ó, eu estou tranquilo na direita, sabe por quê? Porque lá eu não me sinto obrigado a defender nada em que eu não acredite. Eu não sou arauto de família, infelizmente. Não sou perfeito, eu não sou santo, mas eu sou uma pessoa em constante construção. Vamos lá. O senhor falou aqui, aí algumas correções se fazem necessárias para, feitos esses esclarecimentos aí, sob forma de premissas, no nosso debate, falou que o Maranhão teve a menor taxa de mortalidade por Covid. Eu vou lhe explicar enquanto médico. Até porque o governador Flávio Dino utilizou o meu gráfico para apresentar nas explicações dele, de tão relevante que foi meu serviço na Covid e do nível de tecnicismo do meu trabalho. O senhor sabe disso também. O Maranhão foi a menor mortalidade por Covid. Por quê? Porque o Maranhão é o Estado com menor estrutura dentro do interior para fazer testes. Todos os que acompanharam como técnicos independentes sabem que houve erros em massa de preenchimentos de atestados de óbito no Estado do Maranhão. E vou lhe dar outro dado. O Maranhão foi o Estado que menos conseguiu vacinar pessoas. É um contrassenso. Como é que o Estado que tem a menor mortalidade ao mesmo tempo conseguiu vacinar menos? Está lá, o senhor pode pesquisar. Está à disposição na internet, caso V. Exª queira. Então, assim, eu sou Bolsonaro desde criança? Não. Eu fui entendendo o que o Bolsonaro falava. E eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz ou fala. Mas eu digo que ele representa uma coisa muito melhor do que vocês defendem, que é o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo que o Brasil avançou no sentido de modernização. Eu digo que um presidente que pegou, na época da pandemia, um déficit de quase um trilhão de reais, porque teve que pagar Pronamp e Auxílio Emergencial para mais de 50 milhões de brasileiros e empresas que sobreviveram graças a ele, deixou o país com superávit cheio de 50 a 60 bilhões de reais. E hoje nós estamos com um déficit registrado de 131 bi de rombo. As empresas estão aí, o dólar. O real é a moeda que mais se desvalorizou na América Latina. É a segunda moeda no mundo que mais se desvalorizou. Para quem isso é bom? Para mim e para o senhor, não. Não é bom para nós. Nós fazemos supermercado. Para o pobre, deputado Eric, pior ainda. Para o produtor de carne, pior, né? Também aqui o produtor local que vende carne no mercado internacional. Então, assim, que vende carne no mercado nacional. Então, deputado Rodrigo, assim, eu tenho todo respeito à vossa excelência. Já disse aqui várias vezes. Ele acho um ótimo advogado. O senhor é um cara que tem uma retórica muito boa, apurada. Respeito demais em relação a isso. Não tem nenhum problema de exaltar a qualidade de adversário. Mas, esse argumento, ah, porque o Flávio Dino não está aqui para se defender. Não se sustenta. Vossa excelência faz igual ao pior. Ah, falava mal do Bolsonaro. Eu falei um ano e pouco mal do Bolsonaro. Vocês cresceram, se gestaram como grupo político, falando mal do Sarney. E hoje são marionetes dele no que o ministro Flávio Dino disse. E por que, deputado Otelino, que eu digo, bem aqui, que o senhor disse que eu tenho obsessão por Flávio Dino? Eu não tenho obsessão por Flávio Dino. Eu sou só uma voz dissonante do que foi construído aqui. Uma voz dissonante do que foi construído aqui em termos de propaganda. Eu sou apenas uma voz dissonante. Porque se criou uma estrutura de comunicação que pagaram uma matéria no G1, no primeiro mandato, e repetiram os sete anos da administração dele, dizendo que era o melhor governador do Brasil. Gente, Ratinho Júnior, Romeu Zema, tantos governadores, Ronaldo Caiado, tanta gente que fez muito mais e que não quebrou o Estado, não individuou o Estado. Lembrar que o Flávio Dino aparece desde planilha da Odebrecht, na Lava Jato. Está lá, citado. A gente sabe que as coisas não foram para frente, que a Lava Jato foi inviabilizada. Então, assim, o último episódio, para finalizar, Vossa Excelência, em relação à questão de vice-liderança do governo. Isso, se o senhor fizer um apanhado da sua memória, foi um compromisso que, na época, o senhor avaliou e me colocou a sugestão, e depois eu realmente lhe cobrei. Eu digo, e aí, avançou? Avançou? Avançou ou não avançou? Isso no primeiro ano e meio de mandato do Flávio, porque depois eu mantive distância e fui recebido uma vez apenas no Palácio pelo Governador, que foi no mês de abril do ano de 2020, no período da eleição. Quando o senhor mesmo, e aí eu não deixo de dizer, eu lhe agradeço, porque o senhor fez a ponte, naquele período, para conseguir um partido para mim. E eu não tenho nenhum problema em subir e falar a verdade, porque eu só falo a verdade. O senhor me ataca de maneira injusta, me chamando de covarde, mas eu sou tão corajoso que eu subo à tribuna para dizer a verdade. Eu poderia aqui omitir, usar as técnicas políticas de discurso que só lhe atacaria, que só geraria dúvida sobre vossa pessoa, de forma alguma. Estou aqui falando a verdade. Vossa Excelência me ajudou naquele período. Inclusive disse para o Governo, reclamando, que o Flávio Dino me arrumou um partido melhor naquela época. E eu, dessa vez, para sair candidato, tive que sair por um partido sem tempo de TV, que o Governo me abandonou em relação a isso. Porque focou para agradar o Flávio Dino, que faz política. Todo final de semana recebendo gente na casa dele, eu tenho imagens mostrando gente saindo lá. Na hora que pedirem as imagens, eu mostro da procissão de gente que sobe naquele apartamento ali da Ponta do Farol, ali onde mora o Roberto Rocha também. Então, assim, todo respeito à Vossa Excelência eu tenho, de verdade, não tenho rancor no coração. Só não me chamem de covarde, porque covarde é quem não tem coragem de falar a verdade. E eu subo à tribuna aqui para dizer tudo que é verdadeiro. Porque enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. No dia que eu não estiver, aí podem continuar a falar o que vocês quiserem. O deputado do meu tempo já esgotou. Lembre-se que quando o meu pronunciamento eu lhe concedi dois, viu? O senhor tinha tempo. Mas se o senhor quiser, pode falar, se o presidente permitir. Se o senhor permite, fale. Mas apoia a parte do deputado Rodrigo. Pode falar, para vocês todos aí. Eu vou dar só um finalzinho. Eu agradeço mais uma vez a valência do nosso presidente, deputado Vinícius. Só para dizer que Vossa Excelência se orgulha e sempre diz isso, que tem doutorado. E eu parabenizo por isso. Mas eu quero reconhecer que Vossa Excelência tem pós-doutorado e mudança de lado na política. Assim como o senhor, deputado. Não, eu sempre tive um lado e continuarei sempre o mesmo lado e a convicção. E Vossa Excelência não evoluiu na política. Vossa Excelência involuiu. Hoje adere àquele que Vossa Excelência chamou de assassino, que é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por desviar dinheiro da vacinação. Nunca foi provado da mesma forma que Vossa Excelência, hoje, faz parte do grupo que corteja o José Sarney, que chamavam aí de destruidor do Maranhão. Deputado Otelino. Vamos permitir, tudo bem, por causa que já teve esse acerimento, mas após a parte do deputado Otelino, eu peço que encerre, que já vamos passando cinco minutos. É só para finalizar. Eu serei bem breve. Deputado Iglesias, Vossa Excelência estaria monitorando o ministro Flávio Dino, quem entra na casa dele ou sai? Não. Deixa eu só terminar aí, Vossa Excelência. Vamos lá. O ministro Flávio Dino, obviamente, não faz política, mas ele, não sei quem ele recebe na casa dele, porque eu realmente não acompanho, mas ele, na residência dele ou no gabinete do Supremo, ele pode receber quem ele quiser. Eu quero lhe dizer, inclusive, que é normal, Vossa Excelência sabe disso, acontece que tem essa obsessão em tentar colocar o ministro sob suspeito, os ministros, eles recebem os políticos, sabe? Eu já fui recebido por ministro do Supremo, por ministro do STJ, por desembargador federal, Vossa Excelência talvez tenha sido também. Como fui recebido por desembargador, como fui recebido por membro do Ministério Público, isso é absolutamente legítimo. Agora, estranho, Vossa Excelência, vir dizer aqui que tem procissão de político, que Vossa Excelência tem imagem. Como é que é isso? Vossa Excelência está monitorando ou seria o governo Carlos Brandão que estaria monitorando quem frequenta o prédio? E quero lhe dizer só que lá no prédio onde mora o ministro Flávio Dino, que eu não consigo me recordar o nome, não mora só ele, residem outras pessoas. Que podem ter o direito de ser visitado, inclusive, por políticos. Perfeito, deputado Telino. Vamos lá. Só para finalizar, presidente, o ministro Flávio Dino, hoje, dentro da política, do meio político, dos diálogos, é conhecido quando precisa das mensagens, por exemplo, para dizer que o vosso partido de solidariedade, que entrou com uma ação, que até hoje está pendente de julgamento, por conta das evidentes manobras protelatórias que o próprio ministro tem utilizado para casa, não tem o direito de escolher o seu conselheiro. Ele faz política nesse momento. Quando o seu ministro, Flávio Dino, ele faz uma votação, ele dá um voto e não se julga por suspeito numa ação eleitoral que deu um deputado a mais para o partido do qual ele fazia parte, ele está exercendo política quando ele não se dá por suspeito. Ou seja, ele comete crime de responsabilidade. Inclusive, já enviei ao Senado há algum tempo um pedido consubstanciado com vários elementos de prova, mostrando isso. Quando o ministro Flávio Dino indica, por exemplo, a corte eleitoral, um representante dele, que era procurador-geral do Estado dele, e um advogado seu, a gente está vendo que está havendo política na composição do TRE. Então, assim, eles estão fazendo política, só não vai aceitar esse fato se a gente realmente quiser vendar nossos olhos ou adotar um discurso, eu não gosto de usar essa expressão, não é direcionado, vossa excelência, eu estou falando genericamente, um discurso hipócrita. E eu tenho certeza que nós não vamos fazer isso aqui nessa casa porque o povo não merece. O ministro Flávio Dino continua fazendo política partidária no Maranhão. Eu, Iglesio Luciano Moisés Silva de Souza, estou afirmando isso e posso provar. Sobre as imagens, deputado Iglesio.